Julgo procedentes os pedidos deduzidos nas ADPFs 850, 851, 854 e 1014 para declarar incompatíveis com a ordem constitucional brasileira as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto, consistentes no uso indevido das emendas do relator geral do orçamento para o efeito de inclusão de novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária anual da União. Ainda, conferir interpretação conforme as leis orçamentárias anuais de 2021 e de 2022, vedando a utilização das despesas classificadas sobre o indicador orçamentário RP9 para o propósito de atender solicitações de despesas e indicações de beneficiários realizadas por deputados federais, senadores da república, relatores da comissão mista de orçamento e quaisquer, aspas, usuários externos não vinculados aos órgãos da administração pública federal, independentemente de tal requisição ter sido formulada pelos sistemas formais ou por vias informais. Em consequência, caberá aos ministros de Estado, titulares das pastas beneficiadas com recursos consignados sobre a rubrica RP9, como já disse, orientarem a execução desses montantes em conformidade com os programas e projetos existentes nas respectivas áreas, afastado o caráter vinculante das indicações formuladas pelo relator geral do orçamento, nos moldes do artigo 2º, parágrafo 1º do decreto 10.888 de 2021. E por fim, determinar a todas as unidades orçamentárias e órgãos da administração pública em geral que realizaram o empenho, liquidação e pagamento das despesas classificadas sobre o indicador orçamentário RP9, nos exercícios financeiros de 2020 a 2022, a publicização dos dados referentes aos serviços, obras e compras realizadas com tais verbas públicas, assim como a identificação dos respectivos solicitadores e beneficiários de modo acessível, claro e fidedigno no prazo de 90 dias.